Agora sim, câmeras de segurança registraram um acidente impressionante na BR-116 em Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha. A colisão de uma carreta contra um furgão de entregas. A reação do motorista do veículo menor foi determinante para salvar a vida dele. O condutor tirou de bater de frente contra o cavalo mecânico. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança de uma propriedade rural em Padre Paraíso. A carreta segue sentindo a Itaubim e, nessa curva, o motorista invade a pista contrária. A reação do condutor do furgão foi tirar ao máximo para não colidir de frente. Veja que a lateral do carro é arrancada e as mercadorias ficaram espalhadas. O cavalo mecânico parou a atingir a cerca de uma fazenda. Segundo a PRF, as causas do acidente são investigadas e deixam um alerta aos condutores. respeito ao tempo de descanso nas viagens.